O destaque de hoje, você viu agora neste bloco, foi para o trabalho do programa do NASF, Núcleo de Atenção e Apoio à Saúde da Família. Veja o que mais esteve em evidência durante toda a semana e foi noticiado aqui pelo Jornal Cidade. A primeira edição da semana exibiu uma reportagem especial com orientações sobre educação sexual e os cuidados com o namoro na adolescência e juventude. Eu como orientadora me achei no dever de poder instruir os meninos em relação à gravidez indesejada, né? Porque já que o namoro está tão precoce, a gravidez também pode acontecer aí. É uma gravidez indesejada, relação a aborto, doenças sexualmente transmissíveis. Foi um trabalho muito gratificante. A gente já está colhendo os frutos desse trabalho. O JC de segunda-feira também esclareceu como cada cidadão pode contribuir com a melhoria dos serviços do SUS através do Conselho Municipal de Saúde. Tem algumas reuniões que tem um público maior e outras que tem pouco, mas de fato a população em geral não tem compreensão da importância dos conselhos. Não só do Conselho de Saúde, mas de todos os conselhos, de todas as áreas de política pública. Porque a democracia cobra uma certa responsabilidade das pessoas e as pessoas normalmente têm muita queixa, têm muita reclamação. E são esses espaços institucionais que a voz dela tem que ser ouvida. Então é o momento dela falar. E de fato ela precisa tomar ponto disso, tomar conta disso. Na terça-feira, o JC destacou o financiamento estudantil como bom investimento no futuro e as histórias de universitários que receberam o empréstimo. O pagamento vai ser realizado no meu contrato daqui a dois anos depois de formado. Mas é bom você ter sempre o dinheiro guardado para poder começar a pagar. Porque tem toda a questão do mercado de trabalho, você tem que estar inserido no mercado para poder pagar, ter o dinheiro para poder começar a pagar as parcelas. E a mesma edição mostrou o exemplo de uma empreendedora que investiu em uma bike food, bicicleta que dá mobilidade ao trabalho de vendedores no comércio ao ar livre. Graças a Deus a gente tem vendido muito, porque eu tenho atendido 70 lojas aqui no centro da cidade de Varginha. Então se Deus quiser eu vou estar ampliando também, vou começar a fazer em outras cidades, vou tentar comprar uma outra bike para de repente colocar em três pontos, três corações. O JC de quarta-feira exibiu matéria acerca da deflação de produtos da cesta básica, registrada em supermercados da cidade, mas pouco percebida pela população. Não dá não, pelo menos a carne, a carne nem subiu. A senhora está tendo que diminuir a quantidade? Tem que diminuir a quantidade. A carne subiu bastante. No mesmo dia, o JC abriu espaço para uma reportagem sobre a importância e a obrigatoriedade das vacinas e imunização como questão de saúde pública. Levar uma criança à unidade de saúde para receber as vacinas próprias daquela idade é uma obrigação, é um dever dos pais para evitar que essas crianças adoeçam. Porque muitas dessas doenças são graves e elas levam ao óbito. Então a gente não pode desconsiderar isso em nenhum momento. Na quinta-feira, o JC apresentou esclarecimentos do cartório eleitoral sobre o início do período de solicitações para o voto em trânsito, uma novidade das eleições deste ano. O eleitor que estiver no dia da votação, ele vai estar numa capital ou numa cidade que tenha mais de 100 mil eleitores, ele pode se habilitar para votar em trânsito. Desde que procure um cartório eleitoral no período de 17 de julho a 23 de agosto. Aí sim, se ele vai se habilitar e ele estando no local no dia da votação, ele vai poder votar ou para presidente ou para os outros cargos, dependendo de onde ele estiver. E na mesma edição, o JC destacou a conquista de uma professora de educação física de Varginha, que é medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Basquete Master. Quando você entrega uma seleção brasileira, seja qual faixa etária for, você está representando o Brasil. Vestir uma verde e amarela e estar ali é muito emoção, sabe? Então, e a gente vê nesses campeonatos, a partir de 30 anos começa o Master. Então, por exemplo, a gente ainda tem a Carla jogando, que está em atualidade, a Gil Bombom, que foi a MVP da LBF, temos a Mococa, temos muita gente boa. As reportagens completas com todo o conteúdo do JC estão disponíveis em nossos canais de conteúdo na internet. Os links de acesso são esses que aparecem aqui no Rodapé da sua TV. Os links de acesso são esses que aparecem no Rodapé da sua TV.